Quando vieram chegar, você nos fará junto a mim Nas notícias madrugadas, as margens do Rio de Janeiro Mas não fiquem solaradas, ainda vou te levar Eu cantarei pra você, um abraço que pisa o ar Eu cantarei pra você, um abraço que pisa o ar Você vai gostar, porém lá Que nos outros países vai morrer Quando vier marão, hoje eu saio A liga da água do mundo Hoje eu vou teanti para você, um abraço que pisa o ar Quando vier marão, hoje eu vou te manter em mim Deoxe o ar